Eu tenho uma alfofonista que está no chão, direto aqui em Porto Ferreira Olha aí, vamos acompanhando agora ao vivo pelo Instagram, Thiago Deixa um beijão para a galera do Instagram Vem aqui conosco, daqui a pouco eu me saio na comunidade de Porto Ferreira Os artistas, os presentes para as crianças Olha quem está aqui, olha quem está aqui, Gavião do SBT, tudo lindo e legal Ao vivo aqui para a galera do Instagram, aí Gavião, Lucas Mesquita Juliana também me trazendo, olha aí, estamos aqui em Porto Ferreira Olha aí, que show de simpatia e de beleza Vamos ver, olha, aqui está o galinho com a Nossa Senhora Aparecida ao vivo aqui pelo Instagram Galinho junto com a Nossa Senhora Aparecida A imagem que foi abençoada agora a pouco pelo Padre Amarillo Nós vamos descer aqui a Rua Dona Balbina Se vê quem está aqui, vou mostrar a galera aqui Olha aí, olha aí, olha lá É um dia de festa para as crianças Espera aí, olha aí Olha aí, desculpa preto Aí, peixe um beijão Estamos aqui no Instagram Beijo para vocês, Feliz Dia das Crianças Olha aí, família разão, olha aí Ali está o Felipe, dando saudível Felipe Don Olha aí Segue Olha aí, olha o que é presente Legal Nós vamos focar agora pelas duas principais A gente De Tosto Ferreira A Lucileia, mãe do Thiago Parabéns pela organização da festa Parabéns viu Proporcionar alegria para todas as crianças É verdade É verdade Olha aí É o topocito Ei, 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 ei Esse sabe, hein Esse casal filhos, né Vem vingendo as crianças Aí cadê o forró, cadê o forró Vai lá Eita Vai com a mulher trevando a bicicleta O fofocito Tá em mão com a galera Aqui Aí o Thiago Aí galera Ao vivo Estamos acompanhando Olha É um evento É um evento em Porto Ferreira Estamos ao vivo O FFB O Gavião tá aqui O FFB 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 Olha lá a animação da galera E o Fofotito Fofotito está animando Ele vai estar no domingo No programa da Indiana No SBB E amanhã também Fofocalizando E também Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui O nosso O nosso mista Brasil O Bruno Ferraz e o Andoli O nosso autor Filipe Gomes E o Fofotito Fofocalizando Feliz aniversário A beleza do bem Do Thiago Michioazzi Ei, ei, ei Vamos lá, gente É hoje que é feio Vai pensar aí E seu raio É profissional de ser feitado Vamos lá Ei, 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 ei Ei, ei Mais uma Produção, DJ Amigo, eu passei Não deve a por aqui A rocha Vi creator Vocês são Licença Outro Não é, querendo Nossa Então Boa Pá E o Ai, meu É Eles vão entregar os brinquedos para a garotada aqui, bem no centro da cidade Vamos nos acompanhar É a distribuição de brinquedos aí para a garotada Olha o nosso cantor, tem vídeo aqui ao vivo do Estadão Isso é Tiago Aficiado